Esta ação contra maus-tratos animais foi realizada na tarde desta quinta-feira na comunidade de linha Caçadorzinho, em Coronel Vivida. Equipes da segunda companhia atuaram em apoio ao batalhão da Polícia Militar Ambiental. Entre os objetos apreendidos estavam três troféus e uma bolsa com apetrechos utilizados para a prática de rinha de galo. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 45 pessoas estavam no local. Que ao avistarem a polícia, evadiram-se para uma área de mata. Mesmo assim, cerca de 30 foram conduzidas à sede da segunda companhia de Polícia Militar de Coronel Vivida. 50 galos foram apreendidos, além de 142 mil reais de multa aplicadas. Todos os envolvidos responderão agora por maus-tratos animais.